A Fábrica de Sonhos Esta passagem, onde vemos aqui uma borboleta endémica da Madeira, ou pelo menos pretende representar a borboleta endémica da Madeira, como forma também de mostrar um pouco daqueles que foram os temas que o Grupo Fábrica de Sonhos foi apresentando ao longo destes últimos anos. É claro que, para ficarmos com uma ideia, para que também os nossos espectadores em casa consigam perceber, nós vamos captando um pouco das imagens de cada um dos grupos, uma vez que eles vêm de forma mais ou menos compacta, e vão passando pela zona onde a RTP montou todo o equipamento necessário para levar até si esta transmissão. Aqui estamos com orquídeas, parece-me. Não se trata de orquídeas e alguns chapatinhos, parece-me. Sim, sim. São flores produzidos aqui na região. Têm uma grande importação no mercado internacional. Realmente, aquilo que nós produzimos tem qualidade e ela é conhecida, realmente, pelos mercados mais exigentes. Há uma... havia um dado que eu retive uma informação oficial dos últimos dias, de que para fazer este desfile da Festa da Flor, seriam... este ano foram importados menos 65% do volume de flores. Isto, como é que pode ser interpretado este valor? Este dado em relação a 2003, em relação ao ano passado, 2007-2006, foram menos 23%. Eu suponho que este dado é... Este dado é representativo de que, de facto, a nossa produção se desfaz ao mercado, fica mais cá e não precisa ir para fora. Isto também não é necessário importar tanto. Muito boa tarde. Não é de cá da Madeira? Não sou. Vem cá propositadamente para o cortejo de apósito. Já cá vi muitas vezes, mas não à Festa da Flor. É de onde? Se não é em descrição? Montijo. Montijo, o que é que a faz vir do Montijo, de propósito, para a Festa da Madeira? Porque tenho ouvido dizer que é uma coisa muito bonita e eu vi mesmo. E o que é que está a achar daquilo que já viu? O bonito. O bonito. Fica aqui a promessa, então, que nos venha, como que venha visitar aqui à Madeira nos próximos anos? Se calhar, até a vez. Muito bem. Foi assim, é verdade. A Madeira é sempre um ponto de festa e o cortejo da Flor é um dos grandes pontos turísticos da região. E essa senhora é uma das muitas pessoas que estão ao longo de todo o percurso aqui a tentar ver hoje este cortejo que se realizou um dia depois do habitual, porque ontem as condições atmosféricas não permitiram, mas hoje aqui estamos. E nem parece que, eu quase diria que pelo número de pessoas, e não são só turistas os que aqui estão, que o Funchal quase parou para ver este que é considerado o segundo maior cartaz turístico da Madeira. Poderia falar, então, um pouco mais sobre o carro alegórico que nos é trazido pela fábrica de sonhos. Muitas crianças pequeninas estão a atirar também algumas flores para fora, num carro que tem uma borboleta, alguns pássaros, e entre esses pássaros que devemos ter oportunidade de ver estão a popa ou o bisbis. O bisbis, por exemplo, é a mais pequena ave existente na Madeira e a popa é uma ave muito comum no Porto Santo, onde existe e tem havido registros pelo menos nos últimos 12 anos. Todos estes elementos foram usados em anos anteriores para, neste tema recordando, serem trazidos este ano elementos que marcam o passado desta participação da fábrica de sonhos no grande cortanjo alegórico da Festa da Flor, que este ano tinha como tema geral, dado pela Secretaria Regional do Turismo e Transportes, as danças das flores. E aqui temos a conjugação um pouco das flores com os vestidos. Isto não é fácil de fazer? Não, exige primeiro talento e arte, de grande sensibilidade, e é isso que realmente todos os carros certamente vão demonstrar. Também chama atenção neste carro, junto às meninas, em baixo que são as flores que são as pregas de alfinete, que são também do grupo das próteas, são famílias próteas, os leucospermam, e que têm uma beleza fantástica. As próteas são, talvez, uma daquelas apostas mais bem-sucedidas em termos de floricultura na Madeira? Sim, a diretiva do dezembro, nos últimos 5, 6 anos, a área aumentou de 14 hectares, por exemplo, para 24, quase 10. Foram apresentados 23 projetos a ponto comunitário, menor e nos 2 milhões de 400 mil euros. Portanto, isto é significativo de uma vontade de investir, porque também há, de facto, mercado. Não só mercado profissional, mas também mercado internacional. E é de preferir que a maior parte desta flor, que temos cá na Madeira, das próteas, vão para a Holanda. É precisamente a grande plataforma internacional da floricultura. Eu estou aqui com a doutora Conceição Estante, secretária do Turismo. Doutora, boa tarde. O cortejo da flor continua a ser, todos os anos, cada vez mais um bom turismo da região. Sem dúvida, é, de facto, o intento turístico que eu penso que cativa por mais tempo os turistas na região. Nós estamos com a hotelaria cheia e penso que o facto de termos mudado de onzembro para hoje e conseguimos ainda esta moldura humana que aqui está, se deve ao facto de a festa da flor não ser apenas o fim de semana. É verdade, porque as pessoas mantiveram-se cá, muitas delas até alteraram os voos para ficar cá hoje. É, sem dúvida, agradável saber que a Madeira consegue puxar tanta gente para cá nesta altura. É muito bom e é, de facto, o reconhecimento do esforço e da boa iniciativa que foi o lançamento do calendário de animação, que é, de facto, uma quantidade de eventos que motivam e que ativam os nossos visitantes. As pessoas, muitas delas, não têm noção o quanto é duro e trabalhou-se montar um espetáculo deles. É, de facto, um espetáculo com uma logística grande, complexa, mas também traz muito prazer a todos aqueles que participam na sua montagem e na sua execução. Ontem eu posso dizer que, apesar da chuva torrencial à hora em que tivemos que cancelar o espetáculo, as crianças e os jovens choravam porque não ia haver o cortejo da festa da flor. E, de facto, isso mostra o grande entusiasmo e a grande motivação que todos aqueles que participam no cortejo conseguem trazer todos os anos. Há muita entusiasmo, muita motivação e isso para nós é muito gratificante e é o alento para continuar.